Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Janela Aberta. Cá estamos nós, segunda-feira, sempre bem disposta aqui no início desta semana para que ela corra até sexta-feira sobre rodas. Aqui no Janela Aberta está tudo bem, espero que aí na sua casa esteja melhor ainda. O sofá está bom, está confortável? Nós queremos que sim. Conversa boa nós vamos ter hoje no nosso programa. Como sempre, nós temos aqui conversa boa, música boa nós também vamos ter e muita, muita, muita informação. Queremos que você faça parte deste programa, como sempre. Daqui a pouco vou lhe dizer os números de telefone para o qual você vai poder ligar até porque hoje nós vamos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o programa que nós vimos a segunda temporada do Nalente, com o Cabigano Manuel. Vamos falar sobre rituais perigosos. Você que está aí em casa vai poder entrar em contato connosco, dar a sua opinião também. E se por acaso tiver dúvidas, faça o favor, aqui é o local certo para você tirar todas as suas dúvidas. Os nossos convidados, como você pode ver aí atrás, estão prontíssimos para esclarecer todas as nossas questões e nós queremos arrancar aqui com a nossa conversa. Não é, Regi? Podemos ter aqui arrancar já com a nossa conversa ou vamos, vamos sim senhora. Vamos começar já aqui a nossa conversa, até porque nós sabemos que essas questões que envolvem estes rituais, feitiçaria, de alguma forma fazem parte aqui de uma forma mais ou menos aberta da nossa cultura e nós queremos perceber, enfim, de onde vem isto e porque é que, de alguma forma, muitas pessoas acabam por se sentir atraídas por essas práticas. Sobre isso nós vamos conversar durante essas três horas de programa. Você que está aí em casa já sabe, presta atenção, muita informação você vai poder ter aqui. Vou já começar aqui a apresentar os nossos convidados. Vou ter aqui à conversa e aqui do meu lado direito o antropólogo Domingos Vita. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado a nós por estar aqui. Eu disse no início da nossa conversa e, de alguma forma, todos nós ficámos impressionados com aquilo que nós vimos na quinta-feira. Foi, de facto, algo que não é hábito falar sem televisão. Mas vamos começar pelo início. Estes rituais, de alguma forma, estão sempre ligados ou ligam-se muito à África. Do seu ponto de vista, por quê? Ok. Obrigado, TPA, pelo convite. Os rituais estão ligados com a África. Não vamos esquecer, vendo que a África é o berço da humanidade. É o primeiro variável que nós vamos falar. África é o berço da humanidade. Mas, antes de entrarmos no assunto, é bom fazermos uma introdução, cientificamente falando, o que é o rituais. Rituais são práticas. É um conjunto de práticas. Agora, quando estamos a levar o temático, rituais perigosos, o que é o perigoso? São, quer dizer, práticas que ultrapassam os parâmetros. Quando ultrapassam os parâmetros, ali tornam perigosos. A África tem N fatores que nos caracterizam como berço da humanidade e não só, também como países do terceiro mundo. Onde há muito sofrimento, vamos ter esse tipo de fatos no aspecto da antropologia. Ou seja, o sofrimento de um povo está diretamente ligado com a existência desses rituais? Alguns rituais. É um dos variáveis. E durante o programa, vamos descrever. E outra coisa. Os rituais estão em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Tanto na América, na Ásia. Mas a percentagem desses rituais perigosos na África estão a aumentar, segundo alguns estudos. E um dos elementos, o sofrimento, leva as pessoas a crerem em certas coisas que não poderiam acreditar, que deixam de ser normal e começam a ser anormais. Por isso que estamos perante perigo. Agora, no aspecto antropológico, quando estamos a falar de rituais, temos dois aspectos. Analisar a cultura é um fator e a religião é um fator. Dentro da religião, nós temos vários religiosos. Nós temos o cristianismo, denominações, cristianismo e os outros que nem vamos citar aqui os nomes. E temos também, cada pessoa dentro desses grupos vem com a sua ideologia. Agora, quando alguém vem com uma ideologia negativa, vai introduzir numa sociedade, a forma que ele vai introduzir aquela ideologia, pode arrastar multidão. E arrastando aquela multidão, as pessoas vão acreditar naquilo e vão praticando aqueles rituais perigosos. Muito bem, ficamos aqui com uma introdução do nosso antropólogo. Outros convidados nós temos aqui para falarem connosco e nos darem a sua opinião em relação ao nosso tema também. Volto a dizer, os nossos salas pétadas vão poder também entrar em contato conosco e deixar também aqui a sua opinião. Vou conversar agora com a psicóloga e teóloga também, Conceição João. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, uma vez mais. Obrigada. Queremos saber, e pegando um pouco naquilo que o Domingos Vita acabou por nos dizer, que está muito ligado à África, estes rituais. Rituais, não estamos aqui ainda a falar dos perigosos. Por sermos o berço da humanidade e pelas outras questões que ele acabou por apontar, é da mesma opinião? Não totalmente. Creio que uma parte que ele aborda no facto de ser um continente sofrido, não é? Temos vários problemas sociais e passamos por várias situações que, em princípio, enfraqueceu a nossa capacidade de receber tudo que vem, tudo que nos fala e acreditamos. Nesse ponto de vista, não só por ser o berço da humanidade, se poderia ser um outro continente, isso não nos condiciona a termos rituais que possivelmente devem se transformar em rituais perigosos. Creio eu que o ser humano, ele é formado, é tricotômico, ele é feito de físico, da mente e do espírito. Nessa composição, a parte mais, que todos nós temos espírito e Deus é espírito, e Ele quer que seja adorado o espírito, a parte mais prejudicada é a parte espiritual. E a Bíblia diz que no mundo espiritual há uma guerra declarada em que as forças negativas lutam contra as forças positivas. E trazendo-se para o continente, tratando-se da mente, quanto menos intelectuais somos, quanto menos estudados somos, quanto menos nós acreditamos nas coisas que nos dizem, porque a nossa mente não consegue, com certeza, descobrir por si só e raciocinar com a lógica das coisas. Isso deve ser a pobreza mental, podemos concordar nesse sentido. A nossa pobreza mental, a nossa capacidade de conseguir ver o mundo, acreditar só naquilo que nos dizem, nem por nossos próprios meios, irmos buscar os fatos que correspondem a esta exposição que nos é oferecida. Muito bem. O psicólogo Carlinhos Zassala também está aqui connosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, daquilo que nós temos estado a ouvir, de alguma forma existe alguma permeabilidade por parte das pessoas quando vivem ambientes de dificuldade para que elas recorram a essas situações. É verdade? Sim, é verdade. Aliás, disse que a pobreza, que seja a pobreza material, como a pobreza espiritual ou cultural, humilha o homem. Quando alguém está no estado de pobreza, é facilmente corrompida, é facilmente, digamos, subordinada por aquilo que nós podemos chamar de crenças. E é bom que seja claro. Por exemplo, foi dito já que a religião é uma crença, mas nem toda crença é religião. Exato. É por isso que existem vários tipos, digamos, de crenças. As pessoas têm crenças, por exemplo, na feitiçaria, têm crenças na magia, têm crenças na bruxaria, têm crenças no ato de praguejar, poder praguejar, amaldiçoar. E, como também foi colocada a pergunta, as crenças não são exclusivas para os africanos. Todos os povos têm sempre as crenças. Aliás, eu escrevi um livro sobre a iniciação, a pesquisa científica, onde eu descrevo as quatro fontes de conhecimento. O conhecimento popular é baseado nas crenças. Depois do conhecimento popular que é baseado nas crenças, vem o conhecimento filosófico, onde o homem começa a questionar. Por exemplo, falou-se aqui do problema da religião. Hoje em dia, infelizmente, estamos a viver o problema da proliferação de igrejas e de setas. Mas nem todas essas confissões fazem parte daquilo que nós chamamos de religião. Porque a religião é aquela que procura saber as origens da humanidade, procura saber qual é a missão do homem na Terra e procura saber qual é o futuro dessa pessoa depois da vida terrena. Então, quando justamente uma confissão não se baseia nessas três etapas que acabei de mencionar, então entra naquilo que nós muitas vezes chamamos de teologia de prosperidade. Quer dizer que tem toda a atenção afirada para os bens materiais, para o imediatismo e outros problemas. A prosperidade na Terra. Nós estamos a passar imagens lá para casa para os nossos telespectadores. São algumas imagens que você pode ver no programa na Lente, o primeiro programa da segunda edição. Conosco, está aqui para nos explicar um pouco melhor também esta prática, o IEGI Pedro, Diretor Nacional do CATS. Muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada por estar conosco. Nós podemos ver, agora que acabamos de passar lá para casa, estas imagens. Mas, para muitas pessoas que nos estão a acompanhar agora, é algo novo que as pessoas não conhecem. Podem nos explicar exatamente o que é o CATS? Muito obrigado. O CATS é esporte. O CATS, Cangola, já entrou aqui há muito tempo. É tanto. E se eu aparecer aqui, estou convidado porque o que nós, os colegas, ou outra pessoa, conforme estava a explicar. Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Se puder falar um pouquinho mais alto. Ah, também obrigado. Obrigada. O CATS não é feitiço. O CATS não é magia. O CATS também não é bruxo e não é quimbandeiro, conforme outros estavam a explicar. É muito vergonha. E até nos bairros, as vizinhas já estão sentindo medo. Você pode cumprimentar o vizinho. Epa, vocês são um feiticeiro. Por favor, eu vim cá para pedir, primeira coisa, perdão ao povo angolano. E o CATS, conforme eles explicaram, não é assim. O CATS é tipo judo, karate, é tipo tudo. Então, essas coisas que vocês estão vendo, sangue, outras coisas. E, porque no CATS, nós temos várias, como eu posso dizer? Modalidades. Modalidades, sim, sim. E nós temos a categoria, nós temos a categoria africana. Africana, e temos, desculpa-me lá, estilo, estilo. Temos o estilo africana, que vocês estão vendo, que pratica mística. E aquilo não é magia, não é feitiço. E também não é... E o que é, então? Pronto. E aqui, conforme eu acabo de explicar aqui, e tem ciência, e a pessoa, cada pessoa sabe, que quando sai com o CATS, ele vai andar ou vai procurar uma oração para praticar aquilo. Mas não é bruxaria. O CATS não voa à noite. O CATS não voa. Então, aquilo que nós vimos foi só para o espetáculo, é isso? Pronto. Aquilo é espetáculo. Aquilo é espetáculo. Aquilo é espetáculo. É como se fosse uma encenação, um teatro, é isso? Pronto. O CATS não é teatro. E, quer dizer, se estão a falar de feitiço, estão a falar de magia e a bruxaria, e conforme eles acabam de explicar, porque somos curandeiros, somos feiticeiros, e aquilo não é assim. Mas, então, por que estas personagens que nos foram apresentadas pelo programa Analente se assumem com bastante determinação como CATS, como chamam, e também feiticeiros? Ou esta é uma outra vertente? É mesmo o CATS que está a apresentar. É mesmo o CATS. Eles são os CATS, mas as palavras dele, a explicação dele, e nós temos que compreender um pouco a linguagem da pessoa e a pessoa para explicar o que é que eu estou a fazer, o que é o CATS. Então, outra pessoa, quando pratica uma coisa assim, tipo, assim, conforme nós estamos a ver, e faça oração ou invocação, e para explicar, mas não consigo explicar, sempre vai falar porque é feitice. Porque há muita gente que não entende bem quem é um feitice e quem é magia. Há muita gente que não entende isso. Então, para conseguirmos explicar lá para casa a quem nos está a acompanhar para acabarmos com as dúvidas, vamos, então, esclarecer o que nós estamos a ver agora mesmo, agora, o que nós estamos a apresentar agora, em direto, para os nossos telespectadores, o que é isto? Conforme eu acabo de explicar, isto, ele, conforme está a engolir o ferro, aquilo é mística, é categoria mística. Acho que a mana sabe bem que é mística. Pode nos explicar a todos. Tá bom. E a mística, quer dizer, a pessoa que pratica, tipo o Maikari, tipo, outra essência também, e você pede, faça oração, tipo os pastores também, pode pedir a Deus, não é? A pessoa está com problema, não sei se quer, pede. Ele... É a mística dele? Sim, sim. Muito bem. Mas, ainda assim, o que nós vimos e as lutas que foram feitas é cate. É cate, sim. Muito bem. Agora a conversa vai sair aqui para o nosso reverendo, reverendo Jesus e António. Muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Como é que a igreja, como é que a religião encara estas práticas? Em primeiro lugar, estou a agradecer o convite que me foi formulado, até para neste programa Janela Aberta, e olhando no nosso papel de sermos igreja de Deus, encarando esta... atividade que realizaram os cateiros, é algo que nós podemos dizer em prática mesmo é perigoso. Mas a igreja tem conhecimento dessa prática? A igreja aceita e acredita que fitiço existe. Mas o fitiço não tem poder com a igreja, porque a palavra de Deus nos diz claramente que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja. E o que é o fitiço? O fitiço é algo diabólico, porque é um espírito, porque Deus é espírito, o diabo também é espírito. E eles, quando estavam a proclamar-se e a se promover o seu diabo, que é o chefe deles, ele dizia claramente, eu sou do diabo, e nem vou no céu, eu já tenho um lugar que é o inferno. E o inferno é o lugar que é preparado pelo diabo e seus agentes. E claramente, eles se identificam claramente que eles são do diabo. São agentes do diabo e eles são obreiros do diabo a promover as atividades do diabo satanás. E nós acreditamos que, totalmente olhando nisto, já faz parte de olhar que a sociedade angolana mesmo está doente, que precisa mesmo, todos nós, principalmente os cristãos, e aquele ainda que não faz parte da palavra de Deus, mas acredita que Deus existe, nunca foi a igreja, mas acredita. Para mim, na qualidade de ser o pastor e todos que estão a me ouvir, devemos nos levantar e contra esses espíritos. E até porque a igreja é presente para se levantar com essas obras malignas. E na palavra de Deus, Jesus ainda disse, ele vem neste mundo para desfazer as obras do diabo satanás. Então, esse poder, essa autoridade é entregue à igreja. E porque o poder da igreja é um poder divino. Por isso, as coisas espirituais se entendem na espiritualidade. E o feitiço é combatido na espiritualidade. E a igreja vai combater o feitiço através da oração. A igreja tem perdido muitos fiéis para estas práticas? Sim, a igreja é um exemplo. Muitos feitiços hoje, que os que estão a me ouvir, creio que tem muitos testemunhos de muita gente que hoje abandonaram o feitiço. O exemplo, eu estou triste desse fenômeno espiritual negativo e perigoso de ver uma jovem que estava numa igreja, ele disse que ele saiu porque era maltratado por um pastor. Eu até queria que este jovem ficaria aqui para explicar quem é esse pastor. porque... Como é que estão as coisas na sua igreja em específico? Vamos dar aqui o exemplo. Tem de alguma forma alguma estatística, algum conhecimento de quantos fiéis vocês já perderam? Uma estatística não que seja muito correta ou exata, mas o número de pessoas, por exemplo, que vocês acabaram por perder e que foram acabaram por ser praticantes do catos, por exemplo, ou de rituais perigosos? Nós não temos. Ao contrário que a palavra de Deus que pregamos, nós conseguimos tirar as pessoas nesses maus de caminho e venham para Jesus Cristo dentro da igreja a servir o Senhor. E muitos temos, muitos temos em várias igrejas que hoje podem testemunhar à frente dizendo, olha, eu fui desse maus de caminho, era feiticeiro, era mágico e eu abandonei esse caminho. Porque é um caminho que tem um fim negativo, é um fim de destruição. E eu acredito, é para mim, apelo que aquele jovem, a minha preocupação é que é de mais gente, é um jovem que pode contribuir para essa sociedade, que saísse mesmo da fizzaria e voltasse no caminho do Senhor. Até eu lhe convido, se é possível, que eu possa deixar o meu endereço, que o pastor é uma instituição de bem, é uma pessoa de bem, que ele recebe gente para uma, para uma, criar um trabalho da mudança da sua consciência, tirando ele na consciência negativa para a consciência positiva, porque o diabo e seu trabalho é desviar a pessoa que estava no caminho correto e lhe coloca no caminho correto. E eu creio que para essa miúda, essa nossa jovem, nossa filha, tem que sair desse caminho, das estrevas para vir no caminho da luz. Esse é um cancê. Olha, fica aqui o apelo e esperemos que os jovens estejam a assistir e que possam de alguma forma, se assim o acharem, solicitar ajuda. Agora vamos voltar aqui para o Domingos. Se de alguma forma nós vemos que isso é um fenômeno que vai acontecendo um pouco por todo o mundo, você acabou por dizer logo no início que no nosso país ou no nosso continente tem estado a aumentar o número de pessoas que se voltam para essas práticas. Do seu ponto de vista, por que é que isso está a acontecer? Volta aqui à questão socioeconômica da África. Ok. E a psicóloga aqui já falou, a nossa teóloga, nós vamos ver, nós estamos a discriminar o nosso continente. Mas, na verdade, estatisticamente falando, nós, os africanos, uma estatística, please, não me levam mal, estatisticamente falando, entre nós, os africanos e os europeus, em termos da ciência, do conhecimento, eles estudam mais que nós. São mais investigadores. Há mais investigadores. Não é mais investigadores. No conceito mesmo. Exemplo só. Há países que até licenciatura tens possibilidade. Toda pessoa tem que estudar até um certo nível de licenciatura. Exemplo, Londres, onde praticamente cresci, a pessoa vai até o ensino superior. Consegues o LONU, mas é a tua própria vontade. Não é porque não conseguia entrar na faculdade, não tinha como não pagar. Isso não existe. E quando a pessoa tem um certo nível acadêmico, consegue analisar certas coisas. Mas há um cuidado aqui. Apesar que há muita gente que está nas ciências ocultas, que são também pessoas cultas que têm doutoramento, mas têm envolvimento nessa ciência. aí é que está a questão. Agora, vamos ver... Essa era a primeira pausa aqui do nosso programa. Mais informações para si. Até já. Boa tarde, uma vez mais. Se só agora nos está a acompanhar, nós estamos a conversar aqui no nosso Jandala Aberta sobre rituais perigosos. Estamos a tentar perceber exatamente quais são esses, como é que a Igreja encara estes rituais e porquê que tanta gente e cada vez mais há pessoas que recorrem a estas práticas para resolver situações da sua vida. Você que está aí em casa vai poder ligar para nós, vai poder entrar em contato connosco, deixar a sua opinião ou fazer perguntas se quiser. 222-7436-33 222-7436-33 Está disponível agora o número de telefone e você vai poder dar a sua opinião. Enquanto isso, nós vamos voltar aqui à nossa conversa. Estávamos a falar, antes de irmos para intervalo, aqui com o Domingos, relativamente à questão do extrato, do grau académico, peço desculpa, do grau académico das pessoas que acabam por recorrer ou não a estas práticas e se acreditam ou não nestas práticas. Domingos? Estou a explicar muitíssimo bem. Fases de mudança. Nós não podemos falar do temático como esse sem mexermos nas fases da mudança. Temos a primeira fase da mudança que é a pré-contemplação. E o que é a pré-contemplação? É quando alguém está equivocado, está na ignorância, não está a perceber as coisas e não quer mudar. Ok. Temos uma outra fase que é a pré-contemplação. Depois da pré-contemplação, entramos na contemplação. É onde a pessoa vai perceber e vai ter mais ou menos noção das coisas. Aqui é onde eu quero falar. Tudo que eu falei até agora é apenas uma introdução. Agora aqui eu quero falar. Na contemplação, a pessoa pode ter quarta classe, pode ter doutoramento, Ph.D., pode ter licenciatura ou nunca estudou. Mas quando entra na contemplação, ali ele vai conseguir entender o que é Logos e o que é o Rema. Estamos a falar e eu estou a entender o que você está a dizer, mas lá em casa provavelmente... Devalhar, calma, vou explicar. Estamos aqui para explicar. É um programa educativo. Exatamente. O que é o Logos? É uma palavra... Olha, vou-lhe cortar. Já nos vai dizer o que é o Logos. Tem uma telespectadora em linha. A senhora Tereza Aníbal está em linha. De onde nos fala, Tereza? Boa tarde. Sim, alô? Boa tarde, Tereza. Sim, boa tarde. Tudo bem consigo? Falamos aqui do Anda, não é? Está chegando com o Rimal? Diga, Tereza. Sim. Esteja à vontade. Não escuto nada. Não consigo escutar nada. Não consegue? Não, não estou a entender nada. Está chegando com um corte. Mas pode falar. Pode falar. Sim. Fal. O que eu pude perceber e tem mais conhecimento. Por quê? Porque querem estar no emprego, sou ela a mandar. Muitos querem subir de vida. Muitos querem ser dançarinos e pegam em vários festiços e depois não conseguem como empregado. Por quê? Vão. É diretor da empresa X para não ser tirado daquele local. Então, pegam e vão ao tal feitiço como cantou ali a cantora para ter rituais, para ter fama, para ter dinheiro. E quais são? São os direitores, chefes de departamento, como vários e vários. Acho que essa é a minha participação. Tereza? Sim. É tudo o que gostaria de colocar aqui no nosso estúdio para discussão? Sim, sim. Muito obrigada pelo seu contacto. Já vamos comentar aquilo que acabou de nos dizer, está bom? Ok. Muito obrigada. Uma boa tarde para si. Bem, podemos continuar e já respondendo aqui a esta questão. Exato. Eu pedi desculpa. Não me crucifiquem. Acho que ela não entendeu. Então, explica para que não haja equívocos. Tudo o que eu falei até agora é uma introdução. Dona Tereza, escuta bem. Segundo a metodologia de investigação, temos quatro tipos de conhecimento. Número um, conhecimento popular. Número dois, conhecimento filosófico. Três, conhecimento científico. Quatro, conhecimento teológico. Me acompanham muito bem. Quando eu digo quem está na fase da pré-contemplação e contemplação, são duas coisas diferentes. Podes ter o doutoramento. Escuta muito bem, por favor. Podes ter o mestrado. Não é o sinônimo de teres o conhecimento. Você pode ser PHDE, mas continuando na pré-contemplação. É porque não tens conhecimento. Agora, quando a pessoa tem conhecimento, não vai se meter nisso. E esse conhecimento é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai-vos libertar. E como é que a pessoa tem conhecimento da verdade? Dentro do conhecimento teológico, onde encontramos a realidade divina. Por isso que eu estava a explicar. O Logos e o Rema. Não é o fato de eu estar numa igreja, como estou na igreja, se eu não tiver o entendimento da palavra, vou continuar na mesma posição. Mas se eu entender a palavra de Deus, entender o incenso da palavra, a palavra revelada tomar lugar na minha vida, ali a pessoa muda totalmente e não vai estar nessas práticas. A Teresa concorda? Bom, creio eu... Desculpa, a Conceição. Conceição, hoje. Nós somos seres espirituais. Eu sempre vou dizer que somos tripartidários, não é? Temos o físico, temos a mente e temos o espírito. O conhecimento a que ele se refere é um conhecimento que vem da parte de Deus, que se revela a nós, que vai nos dar a orientação de como nós devemos fazer as nossas escolhas. Posso interrompê-la rapidamente? Tem aqui a indicação que temos mais um telespectador em linha. O senhor Domingos Fonseca. Muito boa tarde. Boa tarde, sim. Bem-vindo, senhor Domingos. Muito obrigado, muito obrigado. Está tudo bem consigo? Estou tudo bem consigo. Por aí também na janela verde. Está tudo ótimo, como sempre. Infelizmente, perdemos aqui a ligação do senhor Domingos Fonseca. Vamos pedir o especial favor que volte a entrar em contato connosco para dar aqui a sua opinião. Nós sabemos que há muitos telespectadores que querem dar a opinião sobre o que nós hoje estamos aqui a conversar. E, por favor, continuem mesmo a tentar, porque nós queremos ouvir o que têm para nos dizer. O que eu posso, em parte, factuar é o facto de que o nível acadêmico não vai determinar quem vai entrar nas práticas perigosas. Mas o nível do conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual, o conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz com relação ao ser humano, logo é esse do 23, vamos encontrar, não terás outros deuses. Somente o teu Deus adorará e só a Ele deve servir. Então, como é que entendemos, por exemplo, que crentes, e nós também vimos esse exemplo na reportagem, como é que nós entendemos que pessoas que são devotas, que vão à igreja... Porque eles não chegaram ao conhecimento, não conseguiram compreender. Mais um ponto e vírgula. Temos mais um telespectador, o senhor Airoso Conde. Muito boa tarde. Boa tarde, Isabel Cruz. Tudo bem? Bom, está tudo bem, sim, obrigado. Esteja à vontade. Primeiramente, saudar aos nossos convidados, especificamente a pessoa do doutor Carlinhos da Sala, bastonário da Ordem dos Psicólogos, também sou psicólogo clínico de formação. Então, ligo essencialmente para participar desta temática, que, na verdade, está a dar muito pensar aí no debate. Numa primeira instância, eu acho que o doutor Carlinhos da Sala falou entre linhas, existe diferença entre feitiçaria, magia e bruxaria. No entanto, tanto um como o outro acontece com a manifestação, manipulação de instrumentos ou coisas assim parecidas, para, no entanto, causar modificação, espaço, causar mal, coisas assim parecidas. Mas, agora, o que eu queria ressaltar é no que considero que nós vimos na terça-feira. Aquilo não se trata nem de feitiçaria, nem de magia. Por que é que eu digo isso? Nós temos as fontes orais, do ponto de vista antropológico, acho que o colega aí, no panel, nos vai ajudar. Nenhum feiticeiro chega a declarar que eu sou feiticeiro. A título de exemplo, o convidado, que é o diretor nacional da arte, mostrada na terça-feira, disse-nos claramente que aquilo não se tratava de feitiçaria. E, como psicólogo clínico de formação, engajei-me a estudar aquele comportamento que não passava, essencialmente, de protagonismo. Porque aquilo aproxima-se a uma magia, de fato. Porque, se nós olharmos ao fundo, nenhuma novidade nos trouxeram. Por exemplo, se a dinamém de recordar, quando um dos protagonistas ameaçava o Gabingano Manoel em retirar um dos dedos, infelizmente ele recusava. Mas, se dia que fizesse a um dos seus colegas, infelizmente, ninguém conseguiu fazer isso. Nem a menina, a chamada Iola das Pastilhas, quando dizia que voa e faz assim coisas parecidas. O mais prático seria sair dali, a voar, que é coisa que nós não vimos. Isso também vimos para o Charles de Boa Poitiers, que não mostrou nenhuma novidade, apenas os seus instrumentos de trabalho, que, na verdade, é uma era de formação. São as ciências ocultas. E, obviamente, isso pode confundir com feitiçaria. No entanto, não vimos nada de feitiçaria. Agora, no que concerne as causas que levam ao fetismo, ao bruxismo, na verdade, são aquilo que os colegas já disseram. Está intrinsecamente ligada a baixo nível de escolaridade, à pobreza e os fatores culturais. Por exemplo, se nós olharmos nos quatro métodos do conhecimento, o filosofo ficou mais concreto, que, no entanto, consiste em perguntas, em indagações. Eu, como aeroso, aeroso e psicólogo clínico de formação, não acredito em nenhum momento que tratava-se de uma feitiçaria. Atenção, nós somos africanos, acreditamos na existência da cultura, o feitiço insiste. Isto é indiscutível. Mas o que se mostrou na terça-feira não se tratava de feitiço nem de bruxaria, apenas uma prática que se aproximava à magia. Obrigada. Era a minha contribuição. Muito obrigada, Airoz II, por entrar em contato conosco. Vou deixar também aqui o seu ponto de vista em relação ao nosso tema. Estamos próximos da hora de intervalo, mas ainda é possível terminarmos aqui o raciocínio. Segundo o ponto de vista bíblico, as coisas espirituais se disseram espiritualmente. O que é dizer? O homem, quando usa a sua espiritualidade, lidando com Deus que é espírito, vai ter maior esclarecimento daquilo que é certo e daquilo que não é certo. Entrando nas práticas obscuras, cujo objetivo satânico é manipular, é influenciar, é dominar, é matar, é destruir, vai se autodestruir a parte espiritual que o homem deveria estar em contato com Deus para se manter, porque Deus é o único espírito espiritual que nós devemos adorar somente a Ele. A recomendação bíblica é que devemos adorar a Deus exclusivamente para termos a bênção de Deus. Ao contrário disso, é autodestruição. Se a África está condenada por isso, por várias razões, passamos por várias crises, vários problemas sociais, o que vai nos salvar é só o mesmo Deus, é só adorando a Deus, é espírito e a verdade, que nós poderemos nos libertar dessas manipulações satânicas. Bem, nós vamos fazer pausa, mas vou deixar aqui já a pergunta no ar, que o reverendo, quando voltarmos... Diga? Vai voltar a falar? Não se preocupe, toda a gente vai voltar a falar. Mas vou deixar aqui, e antes de irmos para o intervalo, a questão no ar, relativamente ao porquê das pessoas cada vez mais estarem a enverdar por esses caminhos. Será que o discurso apelativo que estes praticantes, estas pessoas que acabam por aliciar os crentes que outrora eram da igreja, o discurso deles não estará a ser mais apelativo que a igreja, ou pura e simplesmente só, o desespero por si só, é que está a fazer com que essas pessoas vão recorrer cada vez mais a essas práticas. Essa questão nós vamos responder, ou o reverendo vai responder, e claro, os outros convidados também estão aptos para o fazer assim que nós voltarmos do intervalo. Para já é a mesma pausa. Até já. Obrigada, boa tarde. Eu vou ficar aqui com este microfone, até porque vou devolver ao nosso convidado. Nós vamos voltar aqui à nossa conversa, até aqui, vamos voltar à nossa conversa, estamos a falar aqui no Janela Aberta de hoje, estamos a conversar sobre rituais perigosos. Já foram várias as questões colocadas, inclusive pelos nossos telespectadores, questões e pontos de vista também colocadas pelos nossos telespectadores, no sentido de percebermos um pouco melhor e sabermos também o que é que o nosso público acha relativamente a essas questões. Antes de irmos para o intervalo, ficou a questão no ar, relativamente a esse discurso mais apelativo que muitos desses praticantes acabam por ter. De alguma forma, a igreja também já olhou para essa questão? Bom, conforme estamos aqui, toda a família angolana que está a nos acompanhar com toda clareza, dizendo que a igreja, olhando o que nós vimos neste programa Lent, eu acredito, despertou muita gente e fez assustar também muita gente. E não só para os cristãos, alguns também neste momento trouxeram mais um encorajamento e de dizer que devemos nos entregar mesmo com muita dedicação e não ficar longe da palavra e longe da oração. Dizendo que as pessoas que têm abandonado, no exemplo, a igreja para ir nesses caminhos, eu acredito que é por falta da fé. Porque o problema do cristianismo não é problema da denominação, mas é o problema da fé. Porque a fé é o firme fundamento. E eu acredito que uma pessoa que tem fé com Deus, ele não se desvia. Então, se ele se desviou, é por falta da fé. E também é porque há uma vida vazia espiritual. Porque uma pessoa que está cheia do poder do Espírito Santo, o diabo e o satanás não podem lhe dominar ou lhe tirar num caminho onde quer o bom caminho e lhe levar num caminho errado. Porque o diabo e o satanás só levam as pessoas num caminho errado. E eu queria aproveitar de voltar um pouco atrás do nosso espectador que está em casa que diz que aquilo que foi visto nesse programa no Fitiço é a aproximação de magia. Não, porque eles próprios confirmaram que é fitiço e até glorificavam o diabo. Governo, vou só cortar o seu raciocínio. Tem um telespectador em linha. O senhor José Sevo, que nos fala de cabina. Boa tarde. Sr. José? Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem consigo? Graças a Deus. Estou lá. Tudo bem também? Está tudo. Graças a Deus. Bem-vindo aqui ao nosso chanela aberta. Olha, quis estar acompanhado justamente do programa de hoje. Embora cheguei tarde, estou acompanhado. Não, bem-vindo. Sim, estamos a ouvi-lo. Sim, gostaria de dar um contributo acerca do tema. Sabes que a Constituição consagra o direito à religião, o direito à crença, o direito ao culto. E geralmente, quando se fala da religião, da crença, culto, presumo eu, já se falou em três dias ali, número um. Por outro, há certas verdades, se se torna verdade depois de ver. Quando as igrejas às vezes a falam da facaria, a facaria, há certas pessoas nunca viram a realidade disto, até hoje. Mas o pouco que passou pela televisão e as pessoas menos entendidas despertaram agora. Pena. Mas eu queria tentar o seguinte, há uma tela espetadora que dizia, que me antecipou, que estava fazendo referência, que não é só o analfabeto, todo ser humano tem uma crença, independentemente da vida espiritual que ele leva. Pensa numa crença, alguma coisa que ele acredite. Ou no seu estudo, ou num Deus qualquer, não importa. Mas é preciso também que o órgão do direito, principalmente no gênero da cultura, regula e acompanha certas atividades, quando fala de rituais. E nós vimos um ritual, basicamente, estava a acontecer na língua de noanda, entre aspas, fala para aquele programa lente, na lente. Mas esse foi em cabina, esse foi no Benguela, esse foi no Amo, esse foi no BIE, esse foi no Pânico do Bacá. Há muitos rituais. E muitos desses rituais não representam o perigo. mas o que acabou de acontecer ali, já se viu há tempos atrás, entendo que tem que se despertar, mas também espero que os que estão na plateia e o convidado, diminuem-se bem, esclarecem bem, justamente, que são os psicólogos, os teólogos, e para os teólogos. Não falam somente da dimensão da sua denominadora religiosa, mas sim seja um pouco mais abrangente, no caso do Veren. Quanto ao psicólogo, sabe que em vários áreas de saber há sempre limites. Por exemplo, vou dar um exemplo, se tiver que perguntar ao doutor o que estou a pensar agora como psicólogo, não vai conseguir me responder se ele não contabular o convidado diretamente, mas é psicólogo, colar o limite por parte dele. Mas, vamos ter que envolver a ciência, tem que fazer estudos, convidar psicólogos, antropólogos e outros especialistas, que na verdade, a matéria que passou ali representa um perigo sim, até se regular. Mas se for bem regular, até pode convidar a economia do país. Vou dar um exemplo, na língua da Ásia, para acompanhar de círculos. E vejam o que acontece na companhia de círculos. Há muita coisa que vai acontecer para círculos, mas está regulado o contribuinte para economia do país. São pessoas que vão ser convidados, que vão ser ouvidas, mas também têm o seu muito cuidado. Esse é o meu contribuinte, que iria contribuir para o tema. Espero que não fale para ensinar, mas fale para aprender. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigada, Sr. José Servo, que nos ligava de cabine e acabou por dar aqui a sua opinião sobre o tema que nós hoje estamos aqui a conversar, com certeza. Bom, há anos atrás, uma vez, quando eu confirmei que mais de 85% da população angolana está doente, pessoas disseram que era um exagero, mas agora digo que não é um exagero, porque, em primeiro lugar, eu penso aqui nós estamos a analisar o impacto que o programa de cabine na quinta-feira teve, agora, no seio das populações. Por que justamente eu vou dizer que a população aguarda a doença? Nos tempos atrás, uma pessoa aceitar publicamente que sou feiticeiro, era difícil. mas hoje em dia quando a pessoa aceita já que eu sou feiticeiro, o que significa que o mundo das trevas tem que invadir o mundo do bem. É por isso que gostei de recorrer aqui as palavras de Martin Luther King quando diz que o que mais me espanta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos maus. Porque, sim, nós acompanhamos a peça do caminhado na quinta-feira e eu gostaria aqui pelo menos de aconselhar principalmente os jovens que são pelo menos imbuídos do espírito imediatista e também o fato de nós verificamos no seio justamente daquilo que nós chamamos de proliferação da igreja e etc. O espírito mercantilista porque eu como justamente digamos como bastonário eu tenho recebido vários relatórios que vêm do interior o que se verifica hoje em dia tem que haver um esclarecimento entre aqueles que estão a vender gato ou lebra porque não se pode entender que hoje em dia se nós formos a fazer uma comparação quer dizer muitas confissões e setas as atividades estão muito mais concentradas para o espírito mercantil e para o sexo estou a dizer isso porque eu tenho também de provas para poder confirmar isso que muitos experimentos dos relatores que nós recebemos do interior quer dizer muitos daqueles que se dizem pastores ou digamos profetas na realidade são das ciências ocultas porque como quando foi dito aqui o problema da magia hoje em dia já temos no nosso país confissões religiosas que tem práticas de franco-maçonaria que tem práticas de roze-croa que tem práticas de baicari e como também temos muitas 17 igrejas que recorrem ao feitiçismo eu por exemplo meu pai foi pastor mas no período colonial as igrejas eles combatiam a feitiçaria mas hoje em dia que verificamos são as igrejas que estão a incentivar a feitiçaria como assim? sim nós temos dados temos dados em que por exemplo numa casa se por exemplo o pai estiver doente chega no pastor olha quem está a deficiar são os teus filhos tem que expulsar os filhos senão vai morrer o pastor da igreja não tem até denominações o Ministério da Cultura tem-se denominações porque a ordem do psicólogo dá sempre essas informações o professor também permitiu porque neste momento justamente são justamente as ditas entre aspas igrejas porque quando digo entre aspas a verdadeira igreja ensina o amor a verdadeira igreja aproxima as pessoas mas quando nós temos confissões que destroem que afastam também os membros da família destroem esses não são igrejas são justamente servidores das trevas então gostaria de dizer aqui aqueles que seguiram a peça da quinta-feira que como se dizia em latim o latino dizia que o veneno está na cauda em cauda venenum hoje a partir de domingo eu vi jovem estava a dizer ah eu também vou procurar feliceiro para ter fama eu também vou procurar feliceiro para ter força mas você deve saber que qual é o preço o que é que justamente o fim é sempre desastroso ainda bem que o nosso psicólogo toca efetivamente nessa questão nós temos aqui alguém que acabamos por ver na reportagem do Cabo Engano a Silvana Karen está aqui connosco vou pedir para passar o microfone por favor a Silvana para ela conversar connosco ela aceitou ouvir aqui o nosso programa conversar connosco e de alguma forma nós também podermos ver como sociedade no sentido de podemos encaminhá-la de uma melhor forma Silvana Boa tarde Diga Boa tarde Eu por exemplo quando foi a minha igreja eu sou batista logo a entrada encontrei jovens aí ah Tisa Sala Tisa Sala mas aquela pessoa que estava falando será que estão bem de cabeça é a pergunta que colocaram escolha você deve saber qual é o fim porque as pessoas que recorrem esse tipo de práticas depois quando entram o preço que pagam é um preço enorme porque depois às vezes começam a lhe pedir o pai começam a lhe pedir a mãe pode-se comer os filhos se não conseguirem entregar ele próprio que vai morrer por isso você deve ver qual é justamente o fim daquele que recorre esse tipo de práticas por isso devemos ter muita cautela não devemos aderir por sentimentos por emoções mas temos que saber quais são as consequências Muito bem Silvana Boa tarde Boa tarde Bem-vinda Obrigada Nós todos conseguimos acompanhar o teu depoimento na reportagem do Cabo Engano e conseguimos perceber que tu recorreste à situação que tu hoje te encontras porque veio de muito sofrimento a situação da tua mãe a tua própria situação há quanto tempo há quanto tempo é que tu estás diga peço desculpa não consegui ouvir não pode há quanto tempo é que tu recorreste e fizeste esse pacto o que é que tu já daí conseguiste se é que tu estás a ver que já mudou alguma coisa na tua vida Ok os bruxos estão dentro da igreja são eles disfarçados quando saem fora as pessoas digam uau quero me inspirar nessa pessoa enquanto que ele não sabe que aquele é o próprio bruxo então quando eu digo que o pacto que eu fiz eu digo que o pacto eu não tinha um porquê falar para as pessoas as pessoas nunca se interessaram em saber no que eu vivo ou sei lá o que eu tenho então não tinha um porquê dar satisfação nas pessoas eu quando digo que o pacto as pessoas têm que saber fiz ou não com quem eles se perguntam eles se não a resposta Olha vou atender um telefone do nosso telespectador o senhor Clemente Cabidi que está ao telefone boa tarde Boa tarde Tudo bem consigo? Está tudo Vai tirar o som da televisão por favor Pode ser? Sim, sim, sim Diga-nos então qual é a sua opinião em relação ao nosso tema? Bem, eu estou aqui a acompanhar e boa tarde a todos os participantes O senhor acolmente Exato Tendo em conta a nossa convidada que está aí presente a minha participação é a seguinte eu diria que ela é tem sim Consegue ouvir? Estamos a ouvir Sim Ela é fruto daquilo que nós semeamos quer dizer que tudo tem um resultado Então o trabalho Exato O trabalho da igreja até o momento não está ser bem feito porque acompanhei a entrevista dela durante o programa do Cabo Engano na Lente e percebi-me que ela tem um dom ela canta super bem está de parabéns mas ela teve debilidades e teve desvios comportamentais porque não teve o cuidado ou seja o acompanhamento certo dentro da igreja e diria a mesma coisa também que nos cultos eclesiásticos já não se prega o amor verdadeiro a Deus O pastor que está aí presente também vai um boasar para ele foi bem claro em dizer que as pessoas devem demonstrar fé as pessoas devem demonstrar fé em Deus mas a fé é um resultado também e para que se tenha esse resultado é preciso que as sementes estejam bem germinadas e nós hoje não vivemos isso nos cultos eclesiásticos prega-se mais a prosperidade e quando se prega a prosperidade temos que saber que estamos a projetar estas pessoas que hoje vimos no programa do Cabo Engano isso é o resultado das falhas cometidas pelas igrejas então temos que rever esses pontos se a igreja exercer bem o seu papel tenho eu a certeza que vamos conseguir recuperar essas pessoas e voltá-las no caminho certo porque nunca nós nunca podemos subestimar o poder de Deus e os pastores estão aí presentes sabem bem disso esta é a minha participação e desejo tudo bom para vocês muito obrigada senhor Clemente por ter dado aqui a sua opinião também vamos de alguma forma comentar aquilo que acabou por dizer aqui diga eu queria acabar com o meu raciocínio não tinha acabado com certeza Rovereiro pois conforme estamos aqui a dizer sobre aqueles que tem deixado o caminho de Deus entrar caminho gerado eu dizia ter fé em Deus porque a fé é o firme fundamento e outra coisa nós devemos saber é bíblico que os sinais dos últimos tempos que haverá também falsos profetas e falsos pastores e serão conhecidos pelas suas obras eu aqui promove e digo que em Angola existem pastores verdadeiros igrejas verdadeiras e que fazem um bom trabalho edificado agora não são todos também que foram chamados por Deus e com dom pastoral porque até ter dom pastoral não é adquirido numa escola de teologia porque é um dom mas vamos à escola é para nós alcançamos mais o nosso conhecimento para jogarmos melhor o nosso papel e os dons espirituais na igreja os dons servem para edificação não é para destruir agora se há um pastor há um profeta conforme o nosso sociólogo diz que que vai numa casa diz que quem tem que fazer isso é teu pai é tua mãe eu acredito isso já no espírito de Deus porque o espírito de Deus ele fica eu presente reverendo Júlio se o espírito de Deus me mostrar que o fulano tem essas obras o poder que está em mim que Deus me colocou é para destruir o espírito da fitiçaria porque nós não podemos chutar ou a igreja tirar o fitiçaria fora o contrário a igreja tem poder de tirar a fitiçaria e esse é pelo que eu digo e eu falo e eu peço a todos os crentes pastores porque onde há forças da bruxaria não há desenvolvimento porque nesse momento o país está doente de muitos fenômenos negativos estamos a ver violências atrás ou debaixo dessa violência há um poder satânico que está comandando a pessoa para fazer algo errado porque o diabo a sua missão é matar roubar e destruir porque o que o espírito de Deus não é para destruir o que destruiu é o espírito do diabo há momentos estamos a ver a mulher que mata o seu marido o marido que mata a sua mulher isso tudo é obra satânica e outra coisa muitos que vão buscar promoção nos fiticeiros para buscar segurança mas a palavra de Deus diz que maldito aquele que dá as costas a Deus e procura segurança as forças humanas eu acredito que toda pessoa que está procurar promoção ou segurança ou emprego a verdadeira segurança e para alcançar a promoção está nas mãos de Deus e assim eu conselho que todos que estão a ir nesse caminho isso mesmo é destruição da vossa vida de ti próprio da tua família e daquele que tem dado isto e isto é que está a criar o desenvolvimento do nosso país em Angola vamos fazer pausa vai já complementar tem que fazer mesmo o intervalo estamos em cima da hora do intervalo e temos que cumprir aqui com as nossas obrigações vamos fazer intervalo e vamos para intervalo com o cantor Nery vamos continuar a conversa estamos a conversar em volta de rituais perigosos e o nosso antropólogo queria aqui nos salvar acrescentar naquilo que o reverendo Jesus Esteve a dizer e também há um telespectador que ligou fez um comentário nós estamos aqui num programa educativo acrescentando no que o reverendo esteve a dizer acerca da fé eu diria o seguinte além da fé é importante as pessoas terem conhecimento porque aliás o livro de Oseia fala disso estamos a falar da antropologia mostrando a cultura e a religião o povo morre perece por falta de conhecimento a pessoa quando tem fé é bom que esta fé seja acompanhada com o conhecimento e o próprio apóstolo Paulo dizia me mostra a fé vou te mostrar das suas não Tiago o apóstolo Tiago falava disso vou te mostrar das obras então tem que ser a fé tem que ter o conhecimento e também alguém ligou dizendo que hoje as igrejas só pregam a teoria só a prosperidade e prosperidade eu pessoalmente não concordo no aspecto da antropologia não concordo com isso porque ontem fui convidado numa denominação qual foi o tema e eu que fui o preletor o homem é o elemento para o desenvolvimento da sociedade foi ontem dia 1 de maio o reverendo Jesus está aqui presente organizou uma grande atividade a nível da cena caí na graça de ser preletor guia dos trabalhadores demonstrando aos pastores que o pastor é um trabalhador outro dia já fui convidado na cidade lá no estado onde falei acerca de como evitar doenças efesiosas no meio da igreja com a apóstola latina na cidade então é uma igreja ou não é uma igreja nós não podemos pegar numa igreja que errou e generalizar as igrejas estão a fazer o seu trabalho apesar daqueles elementos aquela falha que apanhou-se numa pessoa então essa é a minha contribuição com relação a este assunto e depois estamos a falar de rituais porque se começarmos a pegar as igrejas a isso nunca vamos dar a resposta no temático que nós estamos abordando mas os rituais fazem parte da nossa cultura diga para completar ele falou programa de conhecimento eu sou autor do livro titulado psicologia social compreensão da interação humana quando falamos de conhecimento estamos a falar de formação de atitudes e as atitudes são molas e impulsionador do comportamento social o que eu queria dizer neste momento como o nosso presidente disse que vamos corrigir o que está mal mesmo no campo também das religiões temos que corrigir o que está mal quer dizer neste momento não devemos começar a pegar porque está no dia da república a igreja é reconhecida por isso pode dar um cheque em branco porque neste momento o que se deve fazer o governo para poder recuperar a sua autoridade por isso que falamos da operação resgate para resgatar a autoridade o governo perdeu para poder recuperar a autoridade o governo deve saber que tipo de ensinamentos por exemplo uma confissão religiosa transmite porque esse ensinamento nós estamos a verificar que há pessoas que eram bons eram sociáveis mas quando entra numa denominação torna-se antissocial isola-se do quadro dos outros isola-se da família os ensinamentos transmitidos naquela confissão não são justamente ensinamentos digamos que beneficiam a harmonia social ou a paz social então doutor Sazala aponta também o dedo às denominações religiosas algumas pelo menos algumas exatamente o governo quando quer reconhecer uma igreja tem que pelo menos saber que tipo de ensinamento essa igreja vai transmitir se são ensinamentos digamos satânicos ou diabólicos que vai dividir mas o governo com todo o respeito como que o governo vai notar isso porque há um problema eu posso elaborar ordem interna regulamento que vamos ensinar isso mas na prática não a mesma coisa professor por favor quando nós queremos avaliar vamos falar da metodologia quando nós queremos avaliar dados temos princípios que nos permitem avaliar dados da pesquisa que estamos a fazer no caso se eu estudo qualitativo ok vou avaliar consoante parâmetros temáticos fenomenológicos ou no caso quantitativo o SPS e outros ali que podem existir como é que o governo vai fazer isso se ele nem domina a matéria justamente eu vou dar contribuição por exemplo nós os acadêmicos nós os acadêmicos temos sempre menos trabalhos no fim do curso os nossos estudantes costumam fazer esse trabalho tanto nas igrejas como nas outras comunidades e através daquilo que nós chamamos observação participante o governo pode saber o que está se transmitindo na igreja A na igreja B eu discordo porque o governo não conhece as normas bíblicas do que a igreja deve praticar ou seja é uma questão então daquilo que eu estou a perceber é uma questão de todos nós não é eu quero ouvir um pouco mais aqui porque ela falou muito pouco a Silvana Karen Silvana o microfone sim aquilo que tu pretendias que acontecesse está a acontecer na tua vida tipo o que os teus objetivos o que tu querias fazer o que eu queria fazer eu disse algo acerca disso não percebi eu disse algo acerca disso não o que eu quero saber de ti Silvana sim é todos nós temos objetivos na nossa vida todos nós nos vemos daqui para a frente o que é que queremos estar a fazer o que tu querias o que tu projetaste para a tua vida está a acontecer está a acontecer palatinamente e o que é que tu querias ou o que é que tu queres o que é que eu quero sim realizar o meu sonho e qual é o teu sonho ser cantora qual é ser cantora diga ser cantora ser cantora és cantora neste momento estás a atingir os teus objetivos estás a cantar estás a ter o sucesso que esperavas vai indo palatinamente e como é que tu encaras essa situação que tu te encontras agora achas que és uma vítima achas que estás exatamente onde tu queres é assim a vida tem muita surpresa ninguém está ninguém espera sabendo que hoje eu sou algo e amanhã vou ser algo eu tinha um sonho quando perdi meu pai eu tive todo mundo tem um sonho todo mundo vive por causa de um sonho exatamente eu quando me olhava eu dizia uau quero ser uma cantora gospel e com o tempo quando matei esse sonho não foi fácil recuperar um outro sonho eu tive que dar a volta e eu disse não vou ser agora é isso não é fácil sabendo que todo mundo é diferente psicologicamente então tive que dizer não o meu sonho é cantar então vou ter que cantar agora para o mundo é isso que as crianças querem é isso que vão ter mas tu não achas que o facto de estares onde tu estás agora foste influenciada por tudo aquilo que foi acontecendo na tua vida o facto de ter acontecido isso com o teu pai o facto da tua mãe estar entregue ao álcool e de alguma forma tu não ter sentido esse acompanhamento isto não te empurrou para a situação que tu te encontras agora? eu não tive ajuda de ninguém eu tive que ser tipo tive que batalhar do meu sonho eu tenho que comer então tive que fazer tudo para me batalhar ou se não se calhar até hoje ia estar se calhar sentado na igreja à espera de uma solução acho que isso não teria até lógica e na igreja tu não sentias que poderias encontrar a solução? não porque eu vim aqui dentro da igreja não sentias o apoio na igreja? dentro da igreja tinha mesmo as pessoas que estão lá fora apenas dentro da igreja tinha pessoas que se escondiam doutor Zassala quer fazer uma questão? é verdade o problema é que no nosso país nós não conhecemos o valor do psicólogo que trabalha no campo da orientação vocacional o que significa que no caso dele como teve dificuldade não se acaba de identificar qual é a sua vocação poderia recorrer a um psicólogo escolar na orientação escolar para poder detectar que tipo de personal tem que tipo de vocação tem que tipo de aptidões tem para poder orientar melhor porque as vezes nós procuramos encontrar orientação no lugar errado esse é o grande problema aliás eu preciso dizer que nós psicólogos temos uma grande tarefa nessa sociedade temos que começar pelo menos a orientar as nossas autoridades para poder também criarmos centro de reeducação social porque estou a ler neste momento um livro aqui a libertação dos possuídos ou dos enfeitiçados por exemplo muitas confissões religiosas costumam possuir as mentes das pessoas costumam enfeitiçar as pessoas essa pessoa para ser libertada numa linguagem mais clara faz a lavagem do cérebro e para poder recuperar as pessoas que sofreram de lavar do cérebro temos que regolar a processos psicológicos esta é uma realidade que nós vivemos neste momento no nosso país exatamente é é uma realidade é uma realidade que nós vivemos no nosso país porque há pessoas que antes de entrar numa terminada confissão era uma pessoa normal tinha um discurso coerente tinha espírito crítico mas quando entra já não tem mais discurso coerente já não tem espírito crítico dizem coisa com coisa já não já não consegue relacionar de forma lógica de forma coerente então significa que houve um processo conhecimento que contribuíram para esse tal comportamento a doutora Conceição que era aqui acrescentar o que eu gostaria de acrescentar é o facto de o governo na altura de dar acedência a credibilidade a uma determinada seta tem que fazer um levantamento o princípio é que a bíblia interpreta a própria bíblia nunca nós vamos saber se os nossos governantes estão estão conscientes ou sabem o que a bíblia diz ou praticam a bíblia não conhecendo não tem como uma pessoa que nunca fez a investigação científica corrigir o trabalho científico não tem como doutor Zassala porque ele vai interpretar a bíblia como se ele nem conhecia a bíblia como é que ele vai invalidar essa seta pode entrar porque tem credos credíveis que vai contribuir para a sociedade tem que se ver de facto os que estão na rama espiritual os líderes eclesiásticos se atual variar como estão a guiar a igreja se está no perfil daquilo que a bíblia diz que deve ser um verdadeiro profeta um verdadeiro atalaia na comunidade que está inserido para dar o desenvolvimento que precisa mas não seria o governo a ver isso porque eles nem dominam essa ciência desculpa doutor Carlini desculpa foi no comando por exemplo no comando da polícia nas celas as pessoas que me atenderam foram abrir a cela começaram a apresentar aquele pastor violou uma menor de 16 anos aquele pastor foi apanhando com uma mulher casada durante a vigia aquele pastor pelo menos transmitiu doença vener quer dizer o governo tem mecanismo para ter informação sobre as práticas que acontecem nas confissões religiosas tem mecanismo para ter essa informação a partir das denúncias que as populações fazem agora quando se faz denúncias agora o governo tem que tomar medidas contra essas denúncias doutor Carlini agora vamos voltar aqui a outras questões também que queremos ver respondidas nós normalmente vemos já lhe vou dar a palavra já lhe vou dar a palavra tenho a certeza que sim nós normalmente vemos e achamos que essas questões de feitiços de bruxaria normalmente por piada muitas das vezes conta-se que é muito do norte isso é uma verdade é uma realidade ou é transversal ao país bom esse é o problema por acaso muitos comentaram dizer que o programa de Cabinano foi regionalista não sei o que mas eu diria que na realidade não foi pelo menos um programa regionalista porque eu segui o programa na íntegra eu acho que a maioria das pessoas que ele entrevistou principalmente são pessoas que vem do exterior porque hoje nós devemos negar que nós estamos a sofrer uma grande influência no campo vindo por exemplo da DRDC vindo da Nigéria vindo dos Estados Unidos vindo do Brasil mas agora por que que justamente o Cabinano no seu no seu na sua investigação na sua investigação cindiu-se mais para a parte digamos da população Congo eu diria que as informações do Cabinano não deixam não deixam de ter digamos os factos eu ano passado eu fui visitar a minha 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 zona da província da província da capitão da capitão da capitão da capitão até que embata todas aquelas aldeias que eu conhecia hoje se encontra mangueiras a população toda fugida a fazer o que feitiçaria está vindo para as cidades por isso as coisas as verdades devem ser dita que há justamente regiões onde há grande impacto mas se nós estamos sobre esse fenômeno principalmente como acabei de dizer o grande impacto está vindo da RDC nós isso não podemos negar mas no nosso país está disseminado? está mesmo no sul por exemplo o Cabinano mostrou é um o exemplo de alguém que pratica tala não é não é do norte é mesmo na zona sul quer dizer esse problema da feitiçaria problema da bruxaria é um problema quase genérico para todo africano olha eu prometi dar aqui a palavra também porque ele foi das pessoas que menos falou ao Iege vou te pedir para vamos vamos distribuir a conversa tem que ser não é? Iege de tudo aquilo que tu tens estado a ouvir e da reportagem que o Cabinano fez fica aqui a ideia que tu estás-nos a dar uma mensagem diferente daquela que nós conseguimos ver na reportagem é diferente? a ideia que tu nos desse a explicação que tu nos deste daquilo que é o catch é completamente diferente daquilo que o Cabinano acabou por nos mostrar na reportagem o que é que está certo? e tu próprio me explicaste enquanto estivemos no intervalo o que é que significa o catch que até eu pensei que fosse uma palavra em dialeto ou em língua nacional e é uma palavra derivada do inglês inclusivamente não é? sim, sim o catch o catch significa pega o agarra o catch então se o conforme a conversa nós estamos a conversar o microfone está tomando o microfone o feitiço existe a bruxaria existe e existe no catch não eu estou falando bem não existe bruxaria no catch não essas coisas e nós temos o que nós estamos a mostrar lá para casa e nós temos que falar bem e nós temos que compreender uma coisa quando se fala de feitiço ou de bruxaria e os feitiços que vão à noite e conforme dizerem os feitiços vão à noite as bruxarias a pessoa que está a bruxar a pessoa assim exemplo e aonde tu está sentado eu também quero para sentar e você já vê? tipo nós andamos a escutar nós andamos a ver as empresas emprego vai ver a pessoa que era diretório aquele aquele jeito da coisa então quando se fala de guimbanda ou guimbandeiro também é outra coisa tipo o papá jamais ele é guimbandeiro então o que está se complicar o que a pessoa está a ver pouco tipo assim isso aqui não é não é bruxaria e também não é guimbanda e guimbandeiro a pessoa é que trata a pessoa o curandeiro é que trata mas eu já naquela hora explicou e a outra pessoa e para explicar bem não sei se tinha medo ou o que podia explicar que é um cat o cat tradicional o que é sim sim porque os americanos também usam também o o que deles né às vezes nós andamos a ver os americanos entram com cobra também entram com caixão e todas aquelas coisas sim então esse estilo que nós andamos a fazer aqui na África é o estilo africano tem estilo alemão tem estilo americano estilo francês esse aqui é estilo africano o que nos deixa em dúvida e de alguma forma nos nos baralha um pouco é que os próprios praticantes do cat que o cabingano entrevistou claramente se assumiram como feiticeiros claramente disseram que também tratavam pessoas e o que eles falaram que são africanos para mim desculpem-me lá pela impressão são os buros e tu conheces todos eles? sim sim eu sou diretor técnico nacional da luta cate já muita gente cabine da cunenda muita gente me conhece eu chamo de mas nome mais conhecido é o Karachika eu já vivei muito tempo no sul Karachika sim sim é meu nome não e vamos entender uma coisa e não fala e nome quando a pessoa fala porque faca e ele já conforme se deu o nome de faca para aguentar faca a pessoa não tá entendendo? e a não tem eu não posso negar eu sou cateiro não posso negar isso é meu trabalho e meus filhos estudam e comem o trabalho que eu faço eu sou profissional e espera desculpa vou acabar vou acabar espera só e não fala quando a pessoa é cateiro já é cateiro não uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem nada a ver com a outra ou depende agora eu quero saber uma coisa aqui tem um pastor e tem um psicólogo psicólogo sim sim eu quero saber o feitiço é o que? o feitiço ponto e vírgula ponto e vírgula na nossa conversa já vai explicar o que é que é feitiço temos que fazer intervalo pausa rápida aqui no nosso programa nós voltamos já já a seguir o intervalo é muito rápido até já voltamos à nossa conversa e já tenho um telespectador em linha boa tarde boa tarde tudo bem está tudo bem? está tudo bem obrigado estou a falar com a Giovana Pascoal não é? sim de onde nos falas? eu falo da província de Luanda município de Capaco qual é a tua opinião Giovana? antes de tudo eu gostaria de cumprimentar os convidados muito boa tarde eu gostaria eu gostaria de contribuir da seguinte forma é dizer que o feitiço em Angola em África existe é uma realidade que todos nós conhecemos mas nós devemos saber diferenciar entre rituais culturais e as práticas de feitiçaria uma das grandes provas é que no mercado dos quantos vendem feitiço senhoras que apresentam que dizem não nós estamos a vender feitiço para matar feitiço para subir no emprego isso é uma realidade e não se pode esconder que feitiço em África existe então eu acho que seria a preocupação da igreja tanto o pentecostal metodista católica levantarem-se porque o objetivo da igreja é orar a favor da sociedade quando a sociedade está doente a igreja deve procurar dar resposta face às dificuldades da sociedade independentemente da dominação religiosa de cada um a igreja deve levantar para orar a favor da igreja a favor da sociedade muito bem Giovana e agora eu queria também dizer que contraria um comentário que um telespectador disse que os pastores só pregam agora a prosperidade dizer que isso é mentira eu faço parte de uma determinada religião e também participo em outras religiões como católica e metodista que já vi já frequentei que não que não é verdade que prega-se muito o arrependimento prega-se prega-se muito o amor ao próximo e eu digo que antes de ser um excelente profissional a primeira pessoa deve ser um excelente ser humano com certeza porque se eu andar no caminho de Deus se eu andar no caminho do amor se eu andar no caminho do respeito sinceramente eu não vou me desviar dessas práticas é isso que o reverendo Junzi diz que isso é falta de fé claramente que é falta de fé e consequência do mediatismo que nós queremos aquilo agora e já não dimos esforço não queremos trabalhar e não queremos esperar no nosso vivido tempo as pessoas que se levam nessa prática da feitiçaria querem o mediatismo mas uma pessoa que tem a vida sempre na palavra em Deus não vai esperar do seu tempo mas sim do tempo de Deus muito bem Giovana obrigada pelo seu contato é tudo o que gostaria de partilhar aqui bem a Giovana já não está connosco mas acabou por deixar também a sua opinião relativamente ao tema que nós estamos a conversar aqui no nosso programa se só agora nos está a acompanhar nós estamos a falar sobre rituais perigosos muitos já que foi dito mas antes de irmos para a intervalo antes de irmos para a intervalo ficou uma questão no ar mas tem outro telespectador que vamos então dar aqui voz e vez muito boa tarde sim boa tarde dona Nene tudo bem está tudo ótimo consigo com quem falo o seu nome por favor Maria 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 de onde nos fala da Avenida Brasil Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil olha eu estava a pensar estava ligada o Brasil aqui do Anda qual é a sua opinião olha o seguinte aí aqueles comentadores dos jogos eles estão a mentir aquilo tudo é mentira como é que sabe eles não estão a dizer a verdade o jogo daqui é mesmo de bruxaria porque é que diz isso tem muita bruxaria eu moro aqui na Avenida Brasil eu tenho uma vizinha olha a bruxaria vem através da inveja não vem através de outra coisa e da ambição que as pessoas querem que as coisas veem já de noite para dia mas a vida não é assim a vida vem se trabalhando essa vizinha faz-me uma guerra ela veio do povo inclusivamente disse na minha cara eu trabalho porque ela não trabalha ela faz-me guerra mas guerra terrível olha quase a morte como eu morri graças a Deus eu sou da igreja ouro muito do nosso muito para poder descobrir ela aquela é feiticeira coisas impossíveis que eu vi aqui na minha casa que eu nunca tinha visto olha o Cadingano fez uma boa coisa que é para alertar para abrir os olhos dos angolanos que não sabem a realidade o fetiche existe porque eu vejo aqui no meu prédio diz que eu descobri essa vizinha que é feiticeira essa vizinha se esconde e não sai nem para fora eu sempre dei-lhe coisas para ela comer o fetiche empobrece não enriquece ela está uma desgraça eu ajudei ela sustentava os filhos dela às vezes não tinha água não tinha nada com a vida dela ela não tem nada eles estão aí nesse bem mas ó Dona Maria como é que eu vou eu estou espantada em primeiro lugar com aquilo que está a dizer mas impõe-se aqui a pergunta como é que você tem a certeza que a sua vizinha faz essas práticas infelizmente a senhora Maria já não está em linha mas fica aqui a questão no ar não é nós vamos continuar aqui a nossa conversa agradecendo sempre os nossos telespectadores por constantemente estarem a ligar para nós dizia eu que antes de nós irmos para intervalo tinha ficado aqui a questão por responder apesar de nós termos de alguma forma falado no início do programa sobre essa questão acredito que o doutor Carlitos iria responder e foi a pergunta feita aqui pelo Pedro o que é então o feitiço vamos recapitular uma vez que já falámos disso no início desculpa desculpa o feitiço desculpa eu quero saber uma coisa foi a questão que fez que nós estamos a responder vamos deixar então responder o feitiço e a bruxaria eu quero saber quero saber para nos explicar ainda podemos ouvir a resposta sim vamos lá quando falamos da bruxaria estamos a falar das forças que tem como objetivo fazer mal aos outros sim isso aqui é bruxaria agora o feitiço até no início regulava as relações sociais por exemplo quando numa aldeia verifica-se que uma pessoa a pessoa costuma ir roubar a produção numa plantação então o dono colocava aí o feitiço para amedrontar aqueles que vão pelo menos roubar as suas coisas sem o intuito de fazer mal não se você roubar se você roubar quer dizer vai colocar esse espírito na pessoa que se você roubar terá problemas mas não necessariamente que esse é para poder fazer mal por isso que o feitiço na origem tinha pelo menos como poder regulamentar as relações entre os indivíduos de alguma forma como vimos os rituais feitos para resolver aquela questão que nós vimos e apareceu na reportagem também uma situação de resolução de uma disputa entre os vizinhos por exemplo nas aldeias ou nas aldeias tradicionais dizia-se o jovem todo jovem se puder por exemplo manter nações com uma mulher casada vai ficar com o cabelo envermelhado que seria uma forma de dizer que não faça isso com as mulheres casadas mas não necessariamente para fazer mal agora quando se fala do feitiço o feitiço é aquele que tem crença nas forças sobrenaturais que não fazem parte do dom divino por exemplo estava a dizer aqui que os que praticam o cate não são feiticeiros é melhor dizer que nem todos porque por exemplo tivemos exemplo dessa peça que o Cabinano projetou na quinta-feira do neto de edingue aquele que estava engolindo por exemplo o feio estamos a ver agora na imagem ora edingue nos programas dele no youtube costuma mesmo dizer claramente que vocês jovens não deixam de ir enganar os angolanos vocês costumam vir aqui pegar o feitiço e chega lá em Angola vocês já são grandes pastores já abrem igrejas mas eu que vos dou feitiço já abri uma igreja o edingue costuma dizer isso abertamente até chegou a comentar o caso do do ralph na África do Sul é continuo tá bom na África do Sul um pastor um pastor disse que ele precipitou as etapas porque é preciso sempre seguir as etapas para poder também realizar grandes eventos o que significa que há justamente aqueles que recorrem ao feitiço para poder ter poderes sobrenaturais mas baseados nas forças do mal nas forças maléficas o que não significa que todo aquele que pratica cate é feiticeiro aliás gostei de dar exemplo por exemplo no mundo da política há presidentes que tiveram grande sucesso mas não estão ligados a magias e aqueles que tiveram sucesso estão ligados a magias ou então estão ligados a Rose Croix estão ligados a franco maçonaria e outros o que significa que nem todos que tem sucesso devem recorrer às forças maléficas mas há aqueles que recorrem sim às forças maléficas porque o problema é ter a crença por exemplo como não tenho crença que uma casa de fósforo pode voar durante a noite como um avião para mim não teria justamente esse medo quando vejo uma casa mas aquele que pensa que a casa de fósforo pode tornar-se um avião para realizar voos noturnos você pode dizer que não é possível porque não não há nem piloto nem erosema é verdade mesmo assim mas não se pode explicar crenças à luz da realidade científica e nós estamos a ver aqui imagens da reportagem do Cabincano e nós vimos por exemplo um dos exemplos que muitas pessoas acabaram por falar e aqui a questão é para o IENG muitas pessoas acabaram por falar e impressionou bastante foi a questão do mestre Torres relativamente àquela situação do ovo eu acredito que os nossos telespectadores que acompanharam a reportagem se lembram também aquilo era ou era uma ilusão era um truque de magia e voltando à questão a mesma que ainda não conseguimos perceber dos três tipos de cats a questão do cats normal que é do wrestling que vem dos Estados Unidos que é um espetáculo vamos assim dizer quase a imitar artes marciais o wrestling ou o cats misturado com feitiçaria e o tradicional é mentira ou é verdade são mentiras ou são verdades estes três tipos de cats acho que eu microfone tem que falar mais próximo acho que eu acabei de explicar tem estilo africano e tem estilo americano tem estilo alemã e estilo francês são quatro então quatro estilos então eu estou explicando bem na pessoa e que está resolvido que nós estamos a dizer o cat os catieiros não são feiticeiros os catieiros não são feiticeiros o cat eu já acabo de explicar o que significa o cat nenhum catieiro é feiticeiro você pode afirmar isso eu confirmo porque eu nunca vi catieiro voar noite quando se fala de feiticeiro foi meu velho eu acabo de explicar pessoa que voa faz não sei se o que mas o que nós estamos vendo na televisão e que apresentaram aquilo eu já expliquei é mística quando se fala mística ou quando se fala de mística é tipo assim é ciência para mim é ciência é a pessoa que tem o par tem o par o que é como se diz tem o par que ele fez com o mestre ou avô dele não sei se o que mas a pessoa tem que pôr na mente catieiro é esporte é esporte é esporte e a pessoa tem que saber disso catieiro é esporte e a pastilha conforme ela explicou porque sofeteira sofeteira eu até estou a admirar nunca tinhas visto ela dizer isso não não sei se ela está a procurar fama ou não sei se o que não isso aqui também e está a sujar a primeira coisa a sujar a nossa moralidade e nós próprios nos bairros onde nós vivemos então nós estamos a ter problema mas é impressionante que todos os intervenientes todos os catieiros acabaram por afirmar exatamente a mesma coisa não houve um único que tenha dito não eu só estou a lutar eu só estou aqui para me divertir eu só estou aqui a a praticar a minha arte a Iola das Pastilhas afirmou e de uma forma bastante e vamos dizer de uma forma bastante satisfatória e satisfatória porque ela estava feliz a dizer aquilo o seu amigo o mestre o mestre Torres acabou por dizer também então todos estão a dizer uma inverdade quer dizer pode ser futebol não sei se músico e às vezes a Iola para mim eu posso falar ela é feiteira na família dela na conta dela se ela é feiteira às vezes aproveitou de falar e era para a fama pronto todos eles não acho que só a Iola que falou e que ela é feiteira todos eles afirmaram que só é feiteira o mestre Torres também afirmou o Tora disse o Tora disse porque ele anda domina o cemeteiro não sei se que e conforme eles o Moana Pipiu também estava Moana Ndoki e o mas o Pipiu que estava a falar que é Congo do Quimba não sei né mas ou para mim eu eu já tenho 44 anos de idade eu sou Katshe de 1994 e até hoje está a falar por si está a falar por si sim você luta o Katshe tradicional não está aqui foto eu luto estilo americano está aqui o foto não sei se você é wrestler sim sim muito bem o Katshe tradicional que nós estamos aqui a tratar e cujo abordagem da reportagem do Cabingano incidia a lente era sobre o Katshe tradicional é de feitiço é de magia é isto que nós estamos a mostrar eu estou a explicar bem eu estou a explicar bem está aqui a pastilha isso aqui e aquilo não é bruxaria o que é? é misticismo como diz? sim sim aquilo não é bruxaria porque ela não está voando ela não está fazendo mal a ninguém está se madurindo então o Cabingano você está a afirmar que o Cabingano olha este senhor que põe um prego por exemplo este senhor é o mesmo que abriu uma lata de conserva comeu o conteúdo e dividiu o conteúdo com quem ela estava com ele e de repente saiu o fumo daquela lata tudo era uma ilusão para as câmaras é isso? e a pessoa ou eles falam de feitiço mas eu estou a falar o Cate não é feitiço aquilo que você pratica? sim a pessoa tem que saber que o Cate não é feitiço o Cate não é feitiço é do esporte é do esporte sim é o desporte que é o que você pratica mas você acabou de dizer agora só um momento você acabou de dizer agora que você pratica uma das categorias as outras não estão relacionadas com o feitiço? mas o pais acabou de explicar que é um feitiço eu estou a explicar bem é que nós estamos confusos não nós estamos confusos nós estamos confusos pelo simples facto de que acredito que todos os telespectadores ou muitos dos telespectadores que nos estão a acompanhar tenham visto aquela realidade pela primeira vez na sua vida que é algo que muitos desconhecem nunca conviveram então é importante nós explicamos e percebermos exatamente aquilo que nós estávamos a ver exatamente aquilo que estava a perceber estávamos nos estava a ser passado pela reportagem do Cabingano tem feitiço conforme nós estamos a falar é ingisto e a bruxaria mas não no Cates? não no Cates não há bruxaria se a pessoa é bruxa ou bruxo é na família dele dentro do Cates não é ingisto a bruxaria aí está muitos deles afirmaram que receberam exatamente esse feitiço dos seus avós eu queria dizer uma coisa desculpe com todo o respeito o senhor Pedro és o diretor nacional do Cates estavas presente naquele dia? não, não estava não estava presente mas aqueles homens são teus adeptos tu lhes conheces porque disseste que eles estão nesse momento até envergonhar a nossa modalidade a vossa atividade eu acredito se tu não 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 pratica feitiço e eles mostraram que feitiço existe porque mostraram até que a vingada chegou um dia já você viu feitiço escuta estou aí já vou te dizer eu na igreja um dia posso trazer aqui de umas crianças que vieram com a sua mãe eles que disseram que tem um feitiço e eles disseram que o feitiço porque a igreja dirige está no Petrangolo e o que eu estou a falar na igreja eles conhecem e aí essa família está me ouvindo a criança disse que o feitiço dele ele estava guardado na Marconi e quando foi foi buscar uma garafa que era sangue e ele disse esse sangue é que andamos metendo nosso avião que voamos com ele mas muitas orações que fizemos aquelas crianças foram libertadas e a vida que estava bloqueada das suas mãos das suas mães foram libertadas tem um testemunho e eles então rapidamente para dizer que eu peço e eu falo a toda família angolana dizendo que nós não podemos deixar Angola tornar como uma Babilônia olha vou fazer aqui uma pausa na nossa conversa porque estamos próximos da hora de intervalo vamos acalmar um pouquinho os ânimos também vamos fazer intervalo com a Nono de Castro e já estamos de volta a aproveitar aqui os últimos instantes do nosso programa e porque é importante nós também darmos o outro lado da história não é normal nós falarmos sobre estes assuntos em televisão e principalmente em televisão nacional mas é uma realidade que acontece no nosso país a pessoa do momento está aqui aquele que nos trouxe e apontou a lente da Câmara para essa realidade Cabo Engano boa tarde boa tarde bem-vindo muito obrigado olha eu acredito que não tenha sido fácil para já o acesso às fontes porque acredito que muitos dos telespectadores nem sequer sabiam onde é que aconteciam essas situações e mais do que isso que essas situações sequer aconteciam como é que veio essa reportagem até ti ou como é que tu decidiste virar a tua lente para esse aspecto bom o na lente como todos sabemos é um conteúdo que está virado para aquilo que não é o óbvio nós vamos atrás daquilo que normalmente a televisão não aborda portanto decidimos olhar para os rituais e deste ponto de vista para aqueles que atentam contra a vida humana e aí então começamos por incitar contactos bater portas convencer as fontes o que não deve ter sido fácil fácil convencer papajamé a mostrar digamos assim abrir a porta da sua casa deixar-nos filmar e foi uma pessoa super tranquila super aberta ligamos imediatamente para a Silvana que também se permitiu a falar para nós quer os lutadores da luta catch como disse a Dinamento são três categorias portanto nós olhamos para a categoria do tradicional onde acontecem os rituais que levam àquelas situações digamos assim místicas que nós tivemos a oportunidade de presenciar e naquele dia foi para nós também assim de um nunca tínhamos vivido aquele momento abalou um pouco a vossa apreensiva mas é uma realidade a equipa quis desistir em algum momento? não nós sempre fomos digamos assim com a pauta bem definida e sabíamos que era aquilo que nós queríamos reportar queríamos chamar a atenção para este aspecto discutirmos essa realidade social e quando fomos a hoje ainda encontramos a luta catch portanto nem todos da luta catch lutam o tradicional é importante que isso seja dito existem aqueles que lutam o wrestler o modelo o modelo americano que vende muito em televisão vende muito mas a luta catch é uma luta muito africana deste ponto de vista do tradicional e é uma corrente dos congos e que chegou a Angola também e eles mantêm esses rituais e é isso que impacta na luta catch é isso que chamou-nos a atenção portanto e depois foi só contar histórias nós só fomos ouvir as pessoas colocá-las a falar portanto na lei tem um programa que conta histórias e é essa uma das histórias que tu contaste é a Silvana que efetivamente está aqui como vê o país inteiro nós sabemos que e essa informação chegou-nos que o Ministério da Saúde inclusivamente diferentes profissionais se predispuseram caso ela quisesse ajudar a Silvana porque de alguma forma se viram compadecidos com a situação que se passou com ela com o sofrimento que acabou por levar para essa situação exatamente nós quando começamos a fazer a nossa produção e identificamos a história da Silvana nas redes sociais dizendo que fez um pacto com o demónio para ter sucesso na música decidimos então ir falar com ela e conhecer melhor a história e aí percebemos que a Silvana tem toda uma história atrás que leva que ela tenha este digamos este mundo mundo a parte mas é uma pessoa super tranquila eu falo com ela normalmente e notou-se não é? exatamente e nota-se que ela tem um objetivo e precisa de orientação precisa de um acompanhamento sim e nós ainda tivemos a oportunidade de perguntar isso e foi reconhecido o talento dela também e sempre quis cantar a gospel e a Silvana melhor do que nós ela está aqui aceitou o convite de vir ao janela aberta portanto como todos angolanos a Silvana também precisa desse carinho da sociedade desse carinho dos especialistas nós somos um povo muito martirizado nós passamos por situações que abalam-nos do ponto de vista psicológico e o quadro dela certamente os especialistas saberão encaminhar de se a Silvana de facto aceitar ter um acompanhamento quiser conversar mais se calhar até artistas vejo aqui uma colega que canta belíssimamente e a Silvana tem uma voz também bonita quer dizer ajudarmos a Silvana a reencontrar-se e a conseguir de facto colocar a mãe dela no patamar que ela sempre sonhou exatamente porque é pela mãe que ela se move cabe engano e agora nós não queremos desvendar não é aquilo que tu estás a fazer mas mais uma história vai acontecer na próxima quinta-feira bom antes da história da próxima quinta não ainda faltam esta quinta não agora eu que posso apanhar o susto fica calmo antes disso eu gostava de dizer às pessoas e nem preciso fazer esse desmentido porque eu não estou morto estou vivo isso é uma acho que não é a primeira vez que te acontece sequer não é mas isso cria constrangimentos na vida da pessoa com certeza ligou-me em instantes à madrinha da minha esposa e ela já desesperada já tinha ligado várias vezes para nós e não conseguia a senhora já estava de rastros portanto devemos ser responsáveis com aquilo que vamos publicar nas redes sociais temos famílias temos amigos portanto nós levamos uma vida tranquila e a nossa vida passa simplesmente por fazer o nosso trabalho que é a reportagem e estamos aqui para dizer que está tudo bem não falta aqui nada e que nós vamos continuar a fazer uma lente que habituamos as pessoas e é por essa razão que certamente hoje é o único conteúdo naquele horário e naquele dia que mobiliza o país na televisão pública de Andorra muito bem mas qual é o caminho que nós queremos saber agora daqui a mais ou menos quase 15 dias nós vamos ter outro conteúdo outra reportagem outro tema mantenham-se ligado a grelha de programação da TPA que nós vamos anunciar nós vamos anunciar nós vamos anunciar está bem Camigana obrigada por ter estado aqui e por de alguma forma também tranquilizar quem já está em casa nós sabemos que hoje por hoje as redes sociais acabam por ser quase mais importantes ou as pessoas acreditam quase mais do que as as próprias notícias mas fica aqui o desmentido o Camigana está bem em estado de saúde e daqui a 15 dias daqui a 15 dias não um bocadinho mais um bocadinho menos agora né um bocadinho menos porque sim sim agora já é menos já é menos sim tu é que me estás a confundir Camigana pois estás a falar com um morto vivo ele vai estar de volta com mais um na lente que você não pode perder meus convidados muito obrigada a todos pela vossa presença aqui no nosso programa nós sabemos que nem sempre é possível nós falarmos tudo nas três horas que nos deixa aqui mas eu agradeço a presença de todos mesmo por terem estado aqui por terem contado a sua história por terem dado o seu ponto de vista e por nos terem ajudado a perceber um pouco melhor sobre o que é isto de rituais perigosos nós vamos ficar por aqui no nosso programa não pode perder já a seguir o programa Ecos e Fatos que você vai ver todas as notícias e amanhã nós vamos estar de volta nós vamos estar de volta e vamos falar sobre seguros e acidentes de trabalho a fechar o nosso programa como sempre agradecer os nossos telespectadores por estarem sempre aí do outro lado fechamos com música de Nono de Castro até amanhã e o dia e o dia